Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Cano Nobre e meus amigos, o novo God of War, cara, tá dando muito o que falar, principalmente com a chegada da Playstation Showcase aí que vai acontecer essa semana e todos estão na expectativa de que eles possam mostrar algo sobre o novo jogo do Kratos aí e do Atreus também. E recentemente o David Jaffe, que é o criador de God of War, que participou ali dos clássicos, God of War 1, veio a público dizendo que, de acordo com as fontes dele, o jogo vai ser o maior já feito dentre todos da franquia God of War. Então é sobre isso que nós vamos comentar aqui com vocês, especular um pouquinho, eu vou dar também a minha opinião a respeito disso, então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e só um lembretezinho aqui, pessoal, não se esqueçam de acessar o link aí embaixo no comentário fixado da ProPlay Energy, comprem lá o seu energético em pó, a sua coqueteleira linda e maravilhosa aqui também, boné, entre outros produtos lá, com 20% de desconto usando o nosso cupom MEIALUA20. Então acessa aí, compra lá e quando chegar, vocês mandam pra mim, pro Alanius aí nas redes sociais, a minha nesse momento tá aparecendo aqui pra vocês, aqui embaixo, aqui em cima, nos outros vídeos vocês podem conferir a do Alanius. Então é isso, pessoal, vamos lá. Seguinte, o que que tá rolando? Como eu disse no início do vídeo, muitas expectativas em cima da aparição de God of War Ragnarok, que é um nome provisório, na verdade, que o pessoal tá colocando aí, né, os fãs estão colocando assim. E digas de passagem, eu acho um nome muito da hora, eu ficaria muito feliz se eles confirmassem que é esse o nome mesmo. E enquanto esse evento não chega, David Jaffe, que é o criador de God of War, ele veio a público falar que uma fonte próxima a ele, que trabalha na Sony e tudo mais, está envolvido com os novos jogos de God of War aí, disse que este vai ser o maior jogo já feito. Eu peguei uma notícia lá do site Game Reactor pra poder trazer pra vocês aqui estas informações e eu vou ler pra vocês na íntegra o que tá rolando aqui. Se liguem, God of War não é tradicionalmente um jogo muito grande, sobretudo porque aposta numa estrutura linear de níveis, ainda que o jogo de 2018 tenha algumas sessões mais abertas. Em média, os jogadores que acabaram o God of War mais recente fizeram-no na casa das 20 horas de jogo, o que é bem mais do que qualquer outro título da saga. Acontece que a sequência God of War Ragnarok, nome ainda não confirmado, terá quase o dobro disso. Quem disse foi David Jaffe, criador da saga e diretor do primeiro jogo, que afirmou ter tido conhecimento por parte de vários indivíduos na Sony de que God of War Ragnarok deve ter por volta de 40 horas de jogo. David Jaffe esclareceu que não sabe se isso é indicativo do tempo necessário pra acabar a aventura ou se é o tempo previsto pra quem quiser fazer tudo e conseguir o troféu de platina. Mas seja como for, será sempre maior que o título anterior. Resta saber se muito maior ou um pouco maior. Quanto aos rumores de que God of War Ragnarok estará no próximo evento da Sony, David Jaffe disse não saber de nada. Então, meus amigos, de acordo com o David Jaffe, que é o criador da parada, entendeu, da saga God of War e tal, ele foi o diretor do primeiro jogo, como disse a notícia aqui, pontes próximas a ele que trabalham na Sony ainda disseram que o jogo vai ter por volta de 40 horas. Eu não lembro exatamente, vocês podem até comentar aí também quem jogou esse God of War 2018, em quanto tempo, na primeira jogatina de vocês, vocês chegaram a finalizar. Eu lembro que quando eu joguei, eu fiz bastante coisa secundária, porque nós encontramos algumas missões secundárias ali em Midgard, né, onde o mundo ele é aberto pra nós, a gente tem diversas ilhas que a gente pode explorar e tudo mais, depois que a Jormungandr se levanta e tudo. Então, assim, eu explorei bastante daquelas ilhas ali, fiz algumas missões secundárias, missões dos espíritos e tudo mais, de pegar itens lá pro Brock, algumas coisas eu até lembro muito bem. E isso, unido a campanha principal, a história que a gente tem ali, dá bastante tempo. E eu acredito, cara, que em termos de campanha, o próximo jogo, ele deve ser sim um pouco maior do que o God of War 2018. Essas 40 horas de jogo aqui, pensando na estrutura do God of War, eu não imagino ele tendo umas 40 horas de jogo apenas do conteúdo de campanha, entendeu? Pros moldes do God of War, assim, e pra história que eles estão nos contando e tal. Eles teriam que trazer muitos elementos, eu acho, pra dar só isso daqui em tempo de campanha. Eu acredito que isso daqui deve ser o tempo aproximado, mais ou menos, entendeu? Com você fazendo muita coisa secundária no mapa. A gente não tem uma proporção da quantidade de coisas secundárias que a gente vai poder fazer nesse novo, porque até então nós não temos informação nenhuma. A gente só teve aquele teaserzinho lá, mostrando que ele já está em produção e tal. E é o que a gente espera que aconteça no PlayStation Showcase dessa semana, que eles mostrem o jogo pra gente aí, e nós tenhamos um pouquinho mais de informações. Eu acredito que eles não vão dar muita coisa pra nós. Pode ser que eles apresentem um teaser, alguma coisa assim, e um pouco mais pra frente eles passem mais informações. Mas esse tempo de jogo aqui, eu acho muito bacana, cara. Principalmente pra nós que estamos aí, né, fervorosos querendo o novo God of War, depois que esse 2018 terminou e da forma como ele terminou. Tenho certeza que muitos estão curiosos aí, eu me incluo nessa, entendeu? Pra poder saber o que o Kratos e o Atreus vão aprontar nessa nova aventura. E pra gente poder também ver ali outros personagens, como, por exemplo, o próprio Odin, que não apareceu nesse. O Thor, que teve aquela apariçãozinha bem no finalzinho do jogo ali, que a gente viu o martelo dele. E a gente pensar em um embate de Kratos e Thor, mano, é uma coisa assim, que explodir a cabeça, entendeu? Porque esse God of War de 2018, as lutas que foram apresentadas ali pra gente, contra os bosses, né, as mais grandiosas, contra o Baldur, a luta final e tudo mais assim, foram coisas muito daora. Bem cinematográficas mesmo, e eu acredito que eles vão expandir isso ainda mais nesse jogo, além de apresentar também outros reinos que nós não pudemos visitar no God of War de 2018. Ficaram alguns reinos por visitar aí. Então eu acho que é coerente sim pensar que esse jogo vai ser bem maior do que o God of War de 2018, por conta da quantidade de coisas que eles devem trazer pra gente poder fazer, por conta até mesmo dessa história principal que a gente vai conhecer. Algumas pessoas têm dito na comunidade que esperam, e eu estou incluso nessa também, que eles abordem, nem que seja um pouco, essa transição do Kratos, da mitologia grega pra mitologia nórdica, entendeu? Como é que foi o passar do tempo, desde que ele enfiou a espada do Olimpo no peito dele, até ele chegar nas terras nórdicas ali e conhecer a fé e tudo mais. Como eles não mostraram praticamente nada disso no jogo, entendeu? Eu espero que eles abordem pelo menos um pouco, de alguma forma, nesse novo God of War, cara. Eu só sei que as expectativas estão muito grandes aí. E só lembrando, viu, pessoal, isso daqui é um rumor e uma especulação. Por mais que tenha sido o criador do God of War que comentou isso daqui, ele disse que foi uma fonte lá de dentro da Sony que falou com ele, não é nada confirmado até a própria Sony, até a galera do God of War ali da Santa Mônica, confirmar que o jogo vai ter sim esse tempo específico aqui, entendeu? Então, assim, é só uma expectativa, não estamos prometendo nada. A gente só tá passando essa informação aqui porque é um negócio que a gente tá muito hypado pra poder ver e eu acredito que vocês também. Então comentem aqui embaixo as suas expectativas aí se vocês acreditam que God of War Ragnarok vai aparecer, nem que seja um teaser, cara, nesse próximo PlayStation Showcase que vai acontecer aí na quinta-feira desta semana. E novamente, meus amigos, não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever aí e ativar o sino pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui, um beijo, gostou, estudou, olhadou, pinça, esquerda e direita, edição de vocês, até mais, e fomos, galera! Tchau, 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 tchau!